A Defesa Civil entregou o relatório de vistoria feito no antigo prédio do Procon, aquele que está abandonado lá no centro da cidade. E de acordo com esse relatório, parte da estrutura está mesmo comprometida. Pode até desabar. O Alexandre Mendonça vai trazer informações agora encarando a chuva. Fala, Xande. Oi, Zé Polito, boa tarde pra você e a todos, né? Olha, você falou agora da chuva, parece que está estiando agora, hein? Está chovendo bem pouquinho nesse momento aqui em Florianópolis. Agora, com relação aqui ao prédio do Procon, né? É muito importante a gente salientar que existe uma diferença aqui. Por exemplo, essa parte que o Ari vai mostrar agora, esse daqui é a edificação A. Ela foi construída ainda nos anos 80, tá? E essa outra edificação aqui, que é o prédio B, ele é um pouco mais alto, tem quatro pavimentos. Ele foi construído na década de 60, é um pouco mais antigo, né? O outro ali é um pouco maior para os lados, claro, ele é mais horizontal e tem três pavimentos. Agora, realmente, como você falou, o relatório da Defesa Civil, toda a perícia, né? Realmente encontrou vários problemas estruturais nesses prédios. Esse que é o mais alto é o mais problemático, né? Justamente por ser também o mais antigo. Ele realmente corre o risco de desabar a qualquer momento. Agora, o edifício A, apesar de não ter tantas situações tão graves, né? Quanto o edifício B, mas ele tem um problema de infiltração, justamente naquela parte também que está mais próxima ao casarão centenário, que fica aqui bem na Praça 15 também. Então, essa infiltração já está atingindo também esse outro casarão. Agora, a gente preparou uma tela aqui para vocês acompanharem também esse parecer das duas estruturas aqui do prédio que foi ocupado nesses últimos anos pelo PROCON. Então, fala-se, claro, do estado de abandono, depredação e da exposição também ao tempo, ao sol, à chuva e a deterioração também de ambas essas edificações. Os dois prédios aqui também estão bastante obsoletos do seu uso, né? Principalmente fiação elétrica, canalização, etc. Tem ainda a ocupação eventual, né? Por população de rua. O estado de deterioração da edificação A, que é essa maior aqui, né? A outra aqui do lado. Ela está causando danos à parede do casarão. E as lesões também e fragilidades estruturais que estão presentes aqui no edifício B, que é esse outro maior aqui de três andares. Qual é a conclusão, então, da Defesa Civil? Que existe o perigo de desabamento pontual na estrutura A, que é a mais baixa. Independentemente aí da ruína, há risco também para os ocupantes da edificação A. Também existe o perigo iminente desabamento dessa estrutura B, que fica aqui ao lado do Museu Vitor Meirelles. E, claro, a Defesa Civil, ela sempre recomenda, né? Recomenda agora que seja feito imediato o bloqueio físico aqui dessas duas edificações. Quer dizer, impedindo realmente a entrada. E a gente percebe que já foi fechado ali também com tijolos, né? Olha só, o Ari vai mostrar ali, ó, naqueles tijolos ali que foi fechado aquela parede para que as pessoas não pudessem entrar, até porque correm risco. E ainda também, o desmanche imediato da edificação B e o desmanche da edificação A. Relembrando que, claro, esses prédios, né, são de propriedade aqui do Estado de Santa Catarina e a última destinação dela foi, claro, instalação do PROCON Estadual, PROCON aqui de Santa Catarina. A Secretaria, Polito, Secretaria de Administração Pública, disse que, uma nota aqui para a nossa produção, que assim que foi feito esse relatório, que já foi entregue esse relatório, eles já começaram a fazer a pesquisa também para começar a fazer um edital de demolição dos dois prédios, tanto o A quanto o B. Então, até agora, no início de outubro, a Secretaria de Administração disse que já vai lançar o edital de licitação para poder, então, contratar a empresa que vai fazer a demolição, então, desses dois prédios. Eu volto contigo. Obrigado, Alexandre.